Oração de São Padre Pio de Pietrelcina Jesus, que nada me separe de Ti, nem a vida, nem a morte. Seguindo-Te em vida, ligado a Ti com todo amor, seja-me concedido inspirar Contigo no Calvário, para subir Contigo a glória eterna. Seguirei Contigo nas tribulações e nas perseguições, para ser um dia digno de amar-Te na revelada glória do céu. Para cantar-Te um hino de agradecimento por todo o Teu sofrimento por mim. Jesus, que eu também enfrente como Tu, com serena paz e tranquilidade, todas as penas e trabalhos que possa encontrar nesta terra. Uno tudo a Teus méritos, as Tuas penas, as Tuas expiações, as Tuas lágrimas, a fim de que colabore Contigo para a minha salvação e para fugir de todo o pecado. Deus, causa que te fez suar sangue e te reduziu a morte. Destrói em mim tudo o que não seja do Teu agrado. Com o fogo de Tua santa caridade, escreve em meu coração todas as Tuas dores. Aperta-me fortemente a Ti, de maneira tão estreita e tão suave, que eu jamais Te abandone nas Tuas dores. Amém. São Padre Pio de Pietra Alcina, rogai por nós. Amém.